Com a saída do técnico Ney Franco do comando do Goiás, a partir de agora a diretoria esmeraldina busca um substituto. E o nome cotado neste momento é de Rogério Senne, treinador que foi campeão brasileiro da Série B com a equipe do Fortaleza. E a Sagres 730 veio às ruas para acompanhar as opiniões de torcedores esmeraldinos. Rogério Senne, seria um bom nome para o Goiás para a temporada 2019? Muito bom, ele é um ótimo técnico, eu sei porque ele foi o técnico do time que eu trouxe, que eu sou São Paulina. A princípio eu acho uma ideia boa, porque ele vem em uma crescente aí, acho que com o tempo ele ganhou experiência desse último time que ele estava, né? Acho que pode ser um ganho para o Goiás aí, aproveitar esse crescimento que o Rogério vem tendo na carreira como treinador. Com certeza, poxa, o Rogério Senne é uma boa pedida, ainda mais que eu sou São Paulina também, assim, amigada do São Paulo, seria uma ótima opção. O Rogério Senne é incrível. Eu acho uma boa, porque ele é um cara inteligente e tem um negócio. Ele é um cara que subiu o Fortaleza e eu tenho como sonho de trabalhar no Goiás, porque aqui o Goiás dá estrutura para ele trabalhar aqui. O Rogério Senne a gente vê que tem estrela, tem capacidade, tem formação e o Goiás realmente seria um time à altura, né? Boa ideia, está contratando certo.